O que é o treinador? O potencial do Vanderlei Luxemburgo, um grande treinador, vencedor, mas o Palmeiras também passa por algumas reestruturações e quando eu disse que o Palmeiras teria mudanças, não seria apenas no comando da equipe. É muito importante deixar isso claro a todos. Nós teremos uma mudança na política da utilização da base no clube, nós teremos alguns critérios de contratação, nós teremos uma equipe toda comandando hoje o futebol do Palmeiras, além do comando técnico, além dos profissionais que ali estão, o diretor de futebol, o gerente, o treinador, toda uma estratégia que será montada em torno disso. O Palmeiras vai ter critérios de avaliação, avaliação de performance, um pouco mais, melhor definidos, uma política de investimento também, melhor direcionada. Enfim, a gente tem algumas alterações estruturais, não apenas em termos de nome de treinador. É importante deixar isso claro para o nosso torcedor, porque ficou muito focado no treinador e as nossas alterações são maiores do que isso. Nós conversamos com o Sampaoli, ele expôs aquilo que ele acreditava que era merecedor, é uma pessoa que realmente tem muita competência, se é um profissional de alto nível, mas ficou muito distante daquilo que a gente entende que nós temos que investir. Então, nós acabamos não concretizando e o Vanderlei Luxemburgo atende a esse novo momento do Palmeiras, através do seu perfil, inclusive, como treinador, através da sua competência e, novamente, terá todos os recursos para trabalhar. Terá estrutura para trabalhar e, junto com essa remodelação que nós estamos fazendo no departamento de futebol, eu acho que o Palmeiras vai, sim, conseguir ser muito competitivo no próximo período e disputar os títulos, que é o que a torcedora espera. Nós temos que avaliar tudo o que aconteceu nesse ano de 2019 e fazer diferente. Então, nós vamos utilizar a base, o que não foi feito, que já vai fazer parte da política do clube. Nós vamos para contratações pontuais, jogadores que venham para agregar valor efetivamente, para ser titular da equipe ou brigar pela posição e não mais para fazer parte do plantel. Eu acho que esse plantel tem que ser agregado aos jogadores da base, para poder ascender ao longo do tempo. As contratações têm que ser pontuais, efetivas. São algumas situações que eu acho que, como estratégia de negócio, nós erramos. E, em termos de performance, eu acho que faltou atitude. Eu acho que a gente poderia ter feito melhor, a gente poderia ter feito mais. E é isso que a gente busca para o próximo período. É uma atitude diferente de quem estiver usando a camisa do Palmeiras e quem estiver representando o clube. E um modelo de negócio um pouco diferente, com critérios mais específicos, para a gente poder fazer a contratação. Com uma política de investimento também diferenciada, com um pouco mais de critério, com maior assertividade e com a utilização da base. E uma política também, em termos de característica, em termos de perfil de treinador, alinhado com aquilo que a gente espera. Então, eu acho que foi uma série de erros que nós cometemos e a gente tem que trabalhar agora para que não ocorra nos próximos anos. Isso não é verdade. Não é verdade. Aliás, uma série de situações e de coisas que foram faladas em relação à nossa negociação com o Sampaoli, muitas não são verdades. Essa aí também não é verdade. Nós falamos, obviamente nós falamos, de uma negociação muito complexa, que a gente acabou não chegando a concluí-la. Falamos de jogadores também, falamos de potencial de elenco, falamos de futuro, falamos de estrutura, objetivos. Mas respondendo a sua pergunta, não é verdade. O fato é o seguinte, os objetivos são definidos pelo clube, e claramente o Palmeiras tem como objetivo ser protagonista, tem como objetivo as conquistas, os títulos. De todos os campeonatos, aonde o Palmeiras estiver disputando, nós estaremos disputando para vencer. Sabemos que apenas um vence. Logo, quem não vence é porque não fez um planejamento adequado, porque errou em algum momento. Então, a maioria vai errar, porque apenas um é o vencedor. Nós queremos, sim, o campeonato regional, nós queremos o campeonato paulista, nós queremos o Libertadores, Copa do Brasil. Nós vamos trabalhar todos os campeonatos para vencer. Obsessão nós temos que ter pelo Palmeiras. É importante a Libertadores? Claro que é importante. Nós vamos fazer tudo o que for possível para conquistá-la. Agora, nós temos que ter obsessão pelo Palmeiras, pela nossa camisa. O título vem com o trabalho. E, interessante dizer, nós hoje estamos aqui uma marca histórica para o clube. É a quinta participação consecutiva do Palmeiras na Libertadores. É a primeira vez em história que isso ocorre. Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo. Demonstra que o Palmeiras está competindo, está entre os melhores. E é isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Nós trabalhamos muito nos últimos anos para ter o Palmeiras entre os melhores. E isso vem ocorrendo. Nós não vamos ganhar sempre. Mas a gente tem que ter como objetivo estar entre os melhores. Nós vamos ganhar o palmeiras.